A alimentação está intimamente ligada ao desenvolvimento do câncer, principalmente no mundo industrializado que a gente vive hoje, principalmente de intestino, estômago e o câncer de mama que a gente está fazendo agora o Outubro Rosa. Muitos alimentos podem ajudar. A gente lembrando um pouquinho do nosso guia alimentar, a gente fala bastante sobre a questão dos alimentos industrializados, de ter uma alimentação mais limpa, mais in natura, o que seja, alimentos crus, alimentos cozidos, como verdura, legumes e lembrando do arroz e do feijão que o brasileiro tem esquecido bastante. Muitos alimentos podem estar relacionados ao desenvolvimento do câncer, lembrando que atualmente a gente tem uma alimentação muito industrializada, então alimentos que vêm em pacotinho. Então quanto mais in natura a alimentação for, melhor vai ser para a questão da saúde da pessoa. Então, o alimento industrializado contém muitos corantes, muitos conservantes e alguns aditivos químicos pela questão da industrialização mesmo daquele alimento. A epidemia da obesidade tem mostrado que o desenvolvimento do câncer também está relacionado à questão da obesidade. Então uma ação que a gente pode ter é a questão da atividade física de uma alimentação adequada, que a gente tem a manutenção do peso e não o ganho de peso. Então o ganho de peso, sim, está intimamente ligado também ao desenvolvimento de câncer. Atividade física é muito importante. Dentro da Secretaria da Saúde nós temos o programa que a gente chama de Movimento da Saúde, que acontecem aos sábados. São algumas ações que acontecem em alguns locais específicos, mas durante a semana quem tiver interesse pode procurar uma unidade básica de saúde. Lembrando também da nutrição. A nutrição não é só feita pela nutricionista, mas pode ser pelo profissional da saúde que tem alguma orientação em relação à alimentação. Isso é importante frisar. Resumindo tudo o que eu falei aqui, uma alimentação ela não precisa ser cara, ela não precisa ser de pacotinho, ela precisa ser o mais fácil possível. A gente tenta dificultar isso. Lógico que seria muito mais fácil ter um salgadinho e um refrigerante. Isso seria mais caro quando eu comparo com uma alimentação normal do dia a dia. Então a gente não precisa fazer coisas muito diferentes, muito elaboradas. As coisas mais simples dão resultados melhores a longo prazo. Isso em todas as fases de vida. Lembrando do aleitamento materno, que é uma coisa muito simples e que muitas vezes a gente tenta substituir uma fórmula infantil achando que é melhor e na verdade não é.